Fala galera, beleza? Aqui é o Adevae Carvalho e no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o seu computador ou o seu notebook como uma TV Box para utilizar recursos de IPTV. O TV Box para quem não sabe é um aparelho que tem um sistema operacional instalado, geralmente um Android e através dele você pode instalar diversos aplicativos como Netflix, Youtube e IPTV. Geralmente as pessoas usam mais para IPTV e até confundem essas duas coisas. Veja, TV Box e IPTV são coisas diferentes. TV Box é um aparelho, como eu disse, e IPTV é a tecnologia que transmite canais de televisão pela internet. Você pode, por exemplo, comprar um aparelho de TV Box e não necessariamente utilizar um aplicativo de IPTV. Nesse caso você poderia apenas utilizar para aplicativos de streams como Netflix, Youtube, caso a sua TV não seja smart. Então beleza, eu vou ensinar vocês a instalar um emulador de Android no seu computador e aí através desse emulador você vai estar podendo baixar aí seus aplicativos de IPTV e fazer aí uma assinatura, quem sabe, do seu provedor de IPTV e estar assistindo aí na sua TV através da internet e canais de televisão sem precisar necessariamente comprar o aparelho de TV Box. Beleza? Eu vou abrir aqui meu navegador e vou pesquisar aqui pelo nome do emulador que chama BlueStake. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, BlueStake. Você vai clicar aqui e vamos nesse primeiro link aqui. Beleza? Aqui eu vou baixar o BlueStake. Clicar aqui embaixo, BlueStake 5. Ele vai iniciar aqui a instalação. Beleza? Já concluiu. Vou clicar duas vezes aqui para instalar. Vou clicar em executar e vamos iniciar o procedimento aí de instalação. Vou clicar aqui em instalar agora. Aceitar aqui a licença do software. Beleza? Ele vai começar a instalação. É muito simples. É bem rápido. Assim que ele realizar essa instalação, que você tem que fazer apenas conectar aí o seu... A sua conta do Gmail. Como se você tivesse mesmo num celular. E aí você vai poder entrar ali na loja de aplicativos e começar a baixar os aplicativos. Vamos verificar aqui se ele já finalizou. Ainda não. Está verificando aqui os requisitos do sistema. Assim que finalizar, a gente vai passar aqui para as próximas etapas de configuração. Quase finalizando já aqui. Está concluindo as etapas aí de pós-instalação. Já está com 79%. Está na última etapa aqui. 96%. Beleza? Finalizou aqui a instalação. E ele já está iniciando aqui o BlueStake. Pede para aguardar aqui. Assim que ele iniciar, a gente já vai poder estar instalando aí os aplicativos. Beleza? Iniciou. Veja que ele já traz aqui a PlayStories. Uma central de aplicativos e jogos. Isso aqui nada mais é pessoal do que um emulador de Android que eu estou instalando no computador. Aqui eu posso estar instalando jogos. Por exemplo, eu quero jogar um jogo no meu computador que só roda no celular. Então eu posso estar instalando esse emulador aqui também no computador. E está baixando aí o jogo e jogando no computador. Posso estar baixando, como eu disse, vários aplicativos que rodam no Android. Aplicativo de streaming, YouTube, Netflix. E posso também estar baixando aí os aplicativos de IPTV. E fazendo aí minha assinatura. E assistindo a TV através da internet. Eu posso pegar meu notebook e aí conectar na minha TV através de um cabo HDMI. E não vou precisar necessariamente ter aquele aparelho de TV Box. Posso clicar aqui na PlayStories. E aí ele vai pedir para eu fazer login. Eu vou fazer login aqui com o meu e-mail. Você faz aí com o seu. E aí depois é só você pesquisar na loja de aplicativos. Pelo aplicativo de IPTV. Que geralmente você usa aí. Que o seu provedor disponibiliza. Vou clicar aqui em fazer login. E aqui eu vou digitar o meu e-mail. Do Gmail, claro. Você pode digitar o seu aí também. Clicar em próximo. Aí você pode colocar aí a sua senha. Aí aqui depois que eu coloquei minha senha. Ele pede para você concordar aqui com os termos. Você vai concordar. Está verificando aqui alguns serviços. Pede para eu fazer backup aqui. Eu vou dizer que não. Vou aceitar. Beleza. Aí ele entrou aqui no aplicativo. Depois que eu coloquei meu e-mail e minha senha. Trouxe alguns testes aqui. Eu vou dizer que não. Veja que ele já traz aqui a loja de aplicativos. Então eu posso pesquisar aqui. IPTV. E aí tem vários. Vários aplicativos de IPTV. Você vai baixar aí o que você utiliza. Com o seu provedor. Que você fez a assinatura. E aí você vai fazer a instalação. Depois realizar os procedimentos aí. Que o seu provedor de IPTV te passar. Aqui também eu posso baixar jogos. Posso pesquisar aqui os jogos. Veja que eu posso estar aqui baixando os jogos de celular para o computador. E estar aqui jogando no meu computador ou no meu notebook. Beleza. Então é isso aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tente instalar aí no seu computador esse aplicativo. E aí você pode fazer uma assinatura. Quem sabe de IPTV com algum provedor. E estar aí utilizando esse recurso de IPTV. Que é assistir TV pela internet. Diretamente do seu computador. Sem estar aí gastando dinheiro. Comprando um aparelho de TV Box. Beleza. Então deixa aquele like se você tiver gostado do vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Fortaleça o canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri